Música Pela Série A, no sábado, o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 no Morumbi. Luiz Fabiano de cabeça abriu o placar. Josué empatou e de falta, Pabon fez o gol da vitória. O Curitiba recebeu o Goiás e venceu por 3 a 0. Alex fez o primeiro de cabeça. Keirisson marcou o segundo e Denner Assunção anotou o terceiro. Em feira de Santana, o Sport superou o vitória pelo placar mínimo. Gol marcado por Neto Baiano de falta. Já no domingo, o Cruzeiro passou pelo Flamengo. Ricardo Goulart fez o primeiro. Everton Ribeiro ampliou e Borges completou. Final, Cruzeiro 3, Flamengo 0. Na Arena Condá, o Chapecoense venceu o Bahia por 2 a 1. Abuda e Alemão fizeram 2 a 0. Demerson descontou, mas aí já era tarde demais. Em Macaé, Jorge Henrique fez o Internacional 1 a 0 no Fluminense. Mas Jean empatou e evitou a derrota do time carioca. O Santos recebeu o Criciúma em São Bernardo do Campo e fez 2 a 0. Gabriel abriu o placar. E Diego Cardoso deu números finais ao marcador. Em Florianópolis, quem brilhou foi Douglas Coutinho. No fim do primeiro tempo, ele fez 1 a 0 Atlético Paranaense sobre o Figueirense. Na segunda etapa, novamente, Douglas Coutinho. Atlético 2 a 0. Iberaldo descontou para os catarinenses, mas Douglas Coutinho estava impossível e marcou o terceiro. Final Atlético Paranaense 3, Figueirense 1. O único 0 a 0 da rodada ficou por conta de Grêmio e Palmeiras.